Capítulo centésimo décimo sexto Filho do homem Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia a bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou, como eu, a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de mata-cavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois, sim, senhor, quando dona Glória elogia sua nora e comadre, então, mamãe, perfeitamente. Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro. Agora é obrigada a estar quieta ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que, tal razão, explicava a interrupção das visitas e não a frieza quando íamos nós a mata-cavalos. Mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez, falou ao modo bíblico. Estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois, e perguntava-lhe. — Como vai isso, filho do homem? — Diz-me, filho do homem, onde estão os teus brinquedos? — Queres comer doce, filho do homem? — Que filho do homem é esse? Perguntou-lhe Capitua gastada. — São os modos de dizer da Bíblia. — Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. — Tem razão, Capitua. Concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. — Eu falava assim para variar. — Tu como vais, meu anjo? — Meu anjo, como é que eu ando na rua? — Não, atalhou Capitua. Já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. — Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo, pequenino. Outro dia, chegou a fazer um gesto de Dona Glória, tão bem que ela lhe deu um beijo impaga. — Vamos, como é que eu ando? — Não, Ezequiel, disse eu. Mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como os das mãos e pés de Escobar. Ultimamente, até apanhara o modo de voltar a cabeça deste quando falava e o de deixá-la cair quando ria. Capitua ralhava. Mas o menino era travesso, como o diabo. Apenas começamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias. — O senhor anda assim. — Não podemos deixar de rir. Eu, mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si, foi Capitua. — Não quero isso, ouviu? Capítulo centésimo décimo sétimo Amigos Próximos Já então, Escobar deixara andar aí e comprara uma casa no Flamengo. Casa que ainda ali vi há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só. Não posso dizê-lo bem, porque os sonos, quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Oh, ruas antigas! Oh, casas antigas! Oh, pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer que no mau sentido. No sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é, para não irem indagar e cavar a história. Não é que Escobar ainda lá more, nem sequer viva. Morreu pouco depois, por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele, ele na minha. E o pedaço de praia entre a glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de mata-cavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza. Dizia ao rei que os bons amigos deviam ficar longe um dos outros, não perto, para se não zangarem com as águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe se eu duvido que o rei dissesse tal palavra, nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto e não fez mal porque é bonita. Realmente é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume, desde Ulisses e antes. Agora que a comparação seja verdadeira, é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adagio. Longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra. Nós passávamos as noites cá ou lá, conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória. Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu, acharam todos que sim. E Sancha acrescentou que até já se iam parecendo. Eu expliquei. Não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo e ensinou que alguma vez as crianças que se frequentam muito acabam parecendo-se umas com as outras. Opinei de cabeça como me sucedia nas matérias que eu não sabia bem nem mal. Tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casados. Mas não acabaram casados. Capítulo centésimo décimo oitavo A mão de Sancha Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo. Aqui se pode acrescentar que nem tudo o que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário. A idade de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que não se perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido. Mais um domingo. Na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo. Não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os quatro. Para os quatro? Uma contradança. Não. Não és capaz de adivinhar o que seja. Nem eu digo. Venha amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que era de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa dali a dois anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa. E não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante um dos outros, uns esperando que os outros passassem. Mas nem uns passavam. Tal se dá na rua entre dois teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão. E fiquei incerto. Tive uma certeza só. É que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então, dar-se-ia que ela, adivinhando... Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada. E agora, por um movimento invencível... Invencível. Esta palavra foi como uma benção de padre à missa que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente. Disse minha voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões. Disse ele batendo no peito. E estes braços apalpa. Apalpei-lhe os braços, como se fossem os de sancha. Custa-me a esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era já retar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei os mais grossos e fortes que os meus e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia, então, como agora, que ouvisse, naquele gesto de sancha, uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser. Mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima. Repeti com algum ardor que moderei logo, emendando-me. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não. Cá fora o mar está zangado. Escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e, à distância, viam-se crescer as ondas. Capitui e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia e fomos conversando os quatro. Mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de sancha nem os olhos que trocamos. Agora, achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. Iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar que eu tinha ali, ao pé de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. De mais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado. Não tem maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que o sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes. A timidez também. Não contando o acaso. Mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compreensão, a virtude, filha dela, é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria, se pudesse. Mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria, ou o quê? Ao fim de vinte minutos era nada. Inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples. Sacudi a cabeça e fui deitar-me.